Pai Tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai Emoções descalçam dos meus pés Me roubando em meio a cordeis Me enlaçam em minhas fraquezas Pai Eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz de Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue curar Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz de Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue curar Vem me levantar Vem me levantar Vem me levantar Vem me levantar Vem me levantar, faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal, quero sentir o Teu sangue Curar-me, adorar meu Senhor Vem recalhar, preciso da Tua mão Vem me levantar, faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal, quero sentir o Teu sangue Curar-me, adorar meu Senhor Vem me restaurar, preciso da Tua mão Vem me levantar, faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal, quero sentir o Teu sangue Curar-me, adorar meu Senhor Vem restaurar-me Agora meu Senhor Vem restaurar-me